Pulseira de Prata Apoio, Cacemes, sempre a frente cuidando de você Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini 3770 Opa! Solta o sanfoneiro, meu filho! Solta! E começou o programa Tapa na Cara, Tira e Bomba É isso mesmo, Pulseira de Prata ao vivo na sua TVC Canal 13.1 Ao vivo também na Cultura FM Ao vivo na Cultura FM Facebook.com.jpnz Facebook.com.culturatvc Onde você pode assistir e também participar Eu sou Israel Espíndola E agradeço a sua companhia no início de tarde Deste programa que traz toda a informação do setor policial Mas o povo gosta da desgraceira alheia, hein? Rapaz do céu! Vamos aos destaques do nosso programa de hoje? Ó, a gente vai acompanhar aí o carro furtado que foi recuperado Em Paranaíba, um homem condenado por tráfico de drogas É preso pela Polícia Civil E por falar em Polícia Civil Estou recebendo hoje aqui em nossos estúdios O chefe regional da Polícia Civil Que vai falar aí pra gente como é que tá a situação do trabalho Da Polícia Civil aqui em nossa cidade, viu? O pessoal tem trabalhado muito, muito mesmo Principalmente, e esse delegado que está aqui Foi chefe do SIC Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil Quando você menos pensa Eles estão ali, ó Só ali, ó Na espreita Não, fica aí, filho Fica aí, vou mostrar como funciona Aqui, ó Ó lá, ó Tá vendo? É assim que funciona, ó Ah, não tem ninguém ali Tá assim, filho Tá lá, ó O agente da Polícia Civil Do SIC Só de butuca Pra pegar os caba ali, ó E colocar a pulseira de prata É, então daqui a pouco A gente vai conversar aqui Com o delegado Ailton Pra falar aí Do serviço da Polícia Civil E pela experiência que ele esteve À frente aí do SIC E também A gente vai comentar aí também Dos outros ocorrências Aqui em nossa cidade Já tá aqui de ano, meu diretor? Aí, rapaz Esse aqui é outro também Que fica ali só na tocaia Só aguardando ali, ó Quando acontece o crime Chega ele, rapaz Na calada da noite Esse menino aqui não dorme, viu? Esse menino aqui não dorme, não Alfredo Neto É com você, meu amigo As ocorrências policiais Nas últimas 24 horas Aqui em Três Lagoas Muito boa tarde Olá, boa tarde pra você, Israel Pra todos que nos acompanham Pelo Pulseira de Prata Nessa tarde, quarta-feira Israel, na tarde de ontem A Polícia Militar recebeu Uma denúncia anônima No telefone 190 De uma pessoa Desconfiou de uma moto Que estava sendo guardada Em uma residência Por jovens Ele conseguiu anotar a placa E passou pra Polícia Militar A polícia fez a checagem E constatou que a moto Era produto de furto E foi até a residência Que fica na Avenida Rafael de Aro Ali no bairro Vila Aro E conseguiu Pela fresta do portão Perceber que aquela moto Tratava a si mesmo Da moto que havia sido furtada E a polícia estava em busca Os policiais militares Tentaram chamar Por diversas vezes no portão Mas os três moradores da casa Os três ocupantes Não atenderam a polícia Que precisou pular o muro E dentro da casa Encontrou um maior E dois menores O menor confessou Que estava com a moto Disse que Ele não estava Com documento pessoal Estava na casa dele Os policiais foram até lá Mas não encontraram E na residência Ali onde eles encontraram A motocicleta Também foi achado Uma espingarda de pressão Modificada para calibre 22 Que os policiais Acreditam que seria utilizada Para cometer crimes na cidade Como assaltos E também homicídios Espingarda de pressão Modificada para calibre 22 Municiada Na mão desses jovens A motocicleta E o armamento Foi levado para A DEPAC Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário Aonde foi Apreendido A motocicleta Foi devolvida para O verdadeiro proprietário Que respirou um pouco Melhor aliviado Após a moto Ser recuperada intacta E não depenada Pelos marginais Já a arma Vai ser destruída Após ser catalogada Entregue para a justiça Para que não caia Novamente nas mãos Erradas Lembrando Que o homem Que foi pego Com essa arma Tem 18 anos Ele foi autuado Em flagrante Pela posse irregular De arma de fogo Crime Fiançável Ficou preso Até que o advogado Pagasse a fiança E ele pudesse ser Liberado Para responder O processo Nas ruas De Três Lagoas Israel Tá certo Alfredo Muito obrigado Pela sua participação Uma ótima tarde De trabalho Para você E amanhã Você volta Com as ocorrências Policiais Que acontecem Aqui em Três Lagoas Bom Vocês já estão vendo Aqui Estou recebendo O delegado Ailton Chefe Da Delegacia Regional De Três Lagoas Muito obrigado Por ter aceito O nosso convite Doutor Para a gente Bater um papo Para saber A situação O trabalho Da Polícia Civil Aqui em nossa cidade Agora eu gostaria Que o senhor falasse Para a gente Já abrindo Nosso bate-papo O cenário Em Três Lagoas Do setor Da Polícia Civil Muito boa tarde Novamente Boa tarde Israel É um prazer Estar aqui com vocês Passar as informações A população Três Lagoense É sabido Que nós assumimos A delegacia regional Agora Meados de janeiro Estamos agora Administrando a parte Administrativa Das unidades E a gente Vinha acompanhando Essa criminalidade Desde Até dezembro Quando nós estávamos À frente do setor De investigação em gerais O que nós constatamos É que final de ano Férias Ocorre muito furto Porque os moradores Tem férias De Vão Viajam pra praia Essas coisas Parentes Vão pra ranchos E a malandragem Realmente Eles aproveitam Essa oportunidade Pra práticas de furto Importante salientar Que trabalho Excelente Da polícia militar Juntamente com a polícia civil Nós coibimos Muitas práticas ilícitas Muitos Muitos furtos Foram evitados Muitos autores De furtos Presos E também A resfurtiva Da vítima Recuperada O que pra nós É gratificante Agora delegado A gente sabe Também O senhor comentou Aqui dos furtos De final de ano Também tem aquela questão Do furto Do fio de cobre Como que acontece Principalmente Porque tem a pessoa Lá por detrás Que é a receptadora É o que chama Muita atenção Realmente tem chamado Muita atenção Não só em três lagoas Visto que no Brasil Todo A gente veja aí Linhas de trem Metrôs De São Paulo Sendo paralisadas Por causa Do furto Do cobre Com essa pandemia As indústrias Pararam Diminuir o ritmo De produção Dessa fiação Então esse produto Se tornou Como a gente Costuma dizer A preço de ouro No mercado Ilícito Então tem aumentado Muito o furto De cobre Nós temos Efetuados aí Operações Junto a esses Ferrovelhos Alguns comerciantes Tem sido Presos em flagrante E importante Salientar Que esse comerciante Que adquire Esse produto De furto Ele incorre Em crime De receptação Qualificada O que é Inafiançável Na fase policial Ele vai ser preso E encaminhado Ao presídio Que situação Doutor Quantas delegacias Nós temos aqui Em Três Lagoas Sobre a sua jurisdição E quais delas Já estão atendendo A população Já totalmente Aquele atendimento Pessoa a pessoa Porque por conta Da pandemia Teve algumas restrições Já voltou a sua normalidade Sim Na pandemia Tiveram algumas restrições Que algumas A maioria das ocorrências Teriam que ser registradas De forma virtual Na delegacia virtual Atualmente Voltou ao normal As delegacias Que são o primeiro Segundo O terceiro DP Tem a delegacia Da mulher E tem o SIG Que é subordinado Diretamente A delegacia regional Atendimento Atendimento hoje Em sua maioria Presencial Mas o cidadão A vítima Ele pode procurar Também Em alguns casos Registrar o boletim De ocorrência Através da delegacia virtual Que seriam Três tipos de crimes No caso Desaparecimento de pessoa O extravio E também O furto simples Veja bem O furto simples Não é aquele furto Em que o autor Escala o muro Arrebenta a porta Ou então Quebra o vidro do carro Esse seria o furto qualificado Que o usuário Não vai conseguir registrar Na delegacia virtual Mas esses três crimes Furto simples O extravio E o desaparecimento de pessoa É possível registrar Pela delegacia virtual Agora delegado Recentemente Nós acompanhamos Um crime Que chocou a nossa cidade Que foi aquele vigilante Que entrou dentro da escola Armado E acabou disparando ali Efetou disparo No próprio amigo Que trabalhava ali Um colega de trabalho ali Ele foi Ele se apresentou E aí ele foi liberado Como é que segue este caso? O senhor como chefe Da regional Essa investigação Está a cargo Do terceiro DP O doutor Milani Que encontra-se À frente desse caso Ocorreu num final de semana Prolongado O que acontece? Foi no carnaval Do carnaval inclusive Isso Do carnaval O que acontece? Foram realizadas As diligências Seguintes ao ocorrido Visando prendê-lo Em flagrante Conforme a legislação Permite Ocorre que isso Não foi possível E ele Usando o artifício legal Posteriormente Se apresentou Juntamente com o seu advogado Ele vai ser Indiciado Esse inquérito Está sendo concluído E encaminhado à justiça Ocorre que Se no decorrer Das investigações Ficar comprovado Que preenche Os requisitos Para ser pedido Uma medida cautelar De prisão Preventiva Isso com certeza Vai ser feito Existem os requisitos Próprios Para que a gente Possa representar Pela prisão Preventiva Desse autor de crime Se ele incorrer Em alguns desses requisitos Com certeza A prisão preventiva Dele será requisitada Junto Representada junto A justiça Aproveitar a sua vida Até aqui Doutor Para a gente conversar O senhor teve bastante tempo À frente do SIG Inclusive Estaca a camiseta do SIG Que é o setor De investigações gerais No ano passado Um outro crime Que também ganhou repercussão Foi aquele assassinato Daquele homem No ponto de ônibus Aquela execução Não foi nem assassinato Foi uma execução Como é que está Esse caso Porque eu lembro que O SIG De imediato Aconteceu o crime Eu lembro que A gente estava aqui de plantão Ficamos sabendo Foi aquele corre-corre Da imprensa Que tem que divulgar É o nosso trabalho Mas eu lembro que já também Via as viaturas Do SIG Também já nas ruas Trabalhando Doutor Como é que está esse caso Doutor? Aquele crime Como todo mundo sabe Ocorreu no final de semana Próximo ali do dia de Natal Logo em seguida Tanto a polícia civil Como a polícia militar Sob o comando do coronel Paulo Nós ensejamos Todas as diligências Todos os policiais Foram empenhados Porque tínhamos que dar Uma resposta urgente Até porque foi um crime bárbaro O trabalhador No ponto de ônibus Para ir Atrás do seu ganha-pão Aguardando O ônibus Encostar Para que ele pudesse Chegar até o serviço E de pronto Todas as equipes Tanto da polícia civil Como da polícia militar Já ensejaram diligências E conseguimos já levantar Algumas informações Enfim Durante o Natal Até o próximo ano novo Conseguimos identificar A participação de sete pessoas Dessas sete Todas seis foram presas Esse inquérito também tramitou Pelo primeiro DP Com apoio do SIG Essas seis pessoas foram presas A mandante Alguns familiares Nós só não conseguimos Prender o executor Mas a prisão dele Foi decretada E ele está sendo procurado E ele está foragido ainda Está foragido ainda O que nós sabemos É que ele frequenta A zona rural Fazendas Então local de difícil acesso Mas ainda as diligências Prosseguem No sentido de localizá-lo E prendê-lo Porque daí sim Nós fecharíamos Com chave de ouro Esse bárbaro crime Que ocorreu no nosso município Agora delegado Até para explicar Para a sociedade Neste caso Nesse sétimo Que está foragido As pessoas falam Ah então ele fugiu Para o meio do mato Está na fazenda A polícia vai acabar esquecendo Não esquece né Não Não esquece Até porque Se ele for abordado No sistema Consta um mandado de prisão Para ele E também nós temos Uma rede de informação De informantes Que estão auxiliando Amanhã ou depois Ele vindo para a cidade Ou nós descobrimos Algum local Na zona rural Que ele esteja Com certeza Nós vamos prendê-lo E essa é a nossa intenção Quando eu falei No início do programa Que os investigadores Do SIG Ficam ali só na espreita Ali só aguardando Não estava mentindo não Corretíssimo Corretíssimo É meu amigo Então se você Pensa um dia Querer cometer algo De errado Esquece Esquece Porque esse pessoal aqui É 24 horas No ar Você pode achar Que não tem ninguém Ali Mas você pode ter certeza Que a polícia civil Vai ali No ensejo No faro Sabe o faro Do policial E vai resolver Este crime Qualquer que seja O crime Doutor Ailton Muito obrigado Pela sua vinda Até aqui Ao nosso programa Fica o convite Inclusive Aos outros delegados Que é sempre bom Ter a polícia civil Aqui Colocando Nós estamos trabalhando Estamos fazendo isso Para a população ver A gente sabe que vocês trabalham A gente é parceiro Eu sei que o senhor mesmo disse Trabalha em conjunto Com a polícia militar E a imprensa daqui Também tem atuado Em conjunto Com a polícia civil Sempre no junho Mas também fica o convite Para os delegados Da primeira Da segunda Da terceira DP Vem aqui prestar contas Mostrar para a sociedade Que estão trabalhando Novamente muito obrigado Eu que agradeço Em nome da polícia civil Quero dizer que nós estamos À disposição da imprensa Que muito tem nos ajudado Muitos serviços São concluídos Graças também A parceria Na nossa imprensa Que é muito prestativa E parceira Tá certo Doutor Ailton Pode sair por aqui Muito obrigado Conversei aqui Com o delegado Ailton Chefe da delegacia regional De Três Lagoas Pois é Você viu aí Que a polícia civil Não para Está trabalhando Dioturnamente Assim como também Os nossos amigos Da polícia Militar Do segundo Batalhão De polícia militar Ô diretor Rápido intervalo Porque daqui a pouco A gente vai lá Em Paranaíba Saber desse caso aí Que o cidadão aí Foi preso Por tráfico de drogas E lá em Campo Grande Olha só Funcionário Em carne Bovinho Ó E com a ajuda Do cunhado Então não sai daí não Tem mais pulseira de prata É rapidinho eu volto Pulseira de prata Panorama Materiais de Construção A opção ideal para sua reforma ou construção Tubos e conexões Materiais elétricos Ferramentas em geral E ótimos acabamentos Proporcionando sofisticação para sua obra Panorama Materiais de Construção Os melhores preços e condições de pagamento Você encontra aqui Avenida Olinto Mancini 3770 Telefone 3521 1684 Põe na TVC 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 Que chegou muita novidade pra você Seis e meia da manhã Você já sabe que tem RCN Notícias Com a Ana Cristina Santos Às 8 da manhã Coladinho no RCN Notícias Tem o CBN Campo Grande Com Dani Escher Direto da Rádio CBN Na capital do estado Os programas Pulseira de Prata E A Casa é Sua Agora estão no horário nobre da sua TV 11 da manhã TVC Agora com Rude Vieira Meio dia e meia Pulseira de Prata Com Israel Espíndola Uma da tarde A Casa é Sua Com Tati Simão TVC HD TVC HD A única TV do MS Com 7 horas diárias De conteúdo local TVC HD É você na TV Sabe aquele lugar Que você sempre sonhou em morar Ou passar suas horas de lazer Lindo perto da natureza E com uma infraestrutura de qualidade Este lugar existe Loteamento Dom Jaime Lote de ranchos Às margens do Rio Sucuriú Com praia proativa E arborizado Possui infraestrutura completa Para água Energia elétrica Asfalto E saneamento básico O loteamento Dom Jaime Fica a 10 minutos Do Shopping Três Lagoas E 800 metros Do acesso A BR-158 Pronto para construir Para quem deseja Privacidade E ambiente familiar Um lugar pra você aproveitar Os bons momentos da vida Loteamento Dom Jaime Construa sua felicidade aqui Seja bem-vindo a Nova Tech Transformamos a sua bicicleta comum Em uma bike elétrica Acompanhe só Aqui está a variedade de acessórios Para a sua bicicleta E aqui é a moda do ciclista A moda que veste você Nossa variedade de roupas E para os baixinhos Nós temos uma variedade de bicicletas Aqui na Nova Tech Você transforma Essa linda bicicleta comum Em uma bike elétrica Vem pra Nova Tech Agora o coração do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes de Três Lagoas Traz o mais novo e moderno aparelho De hemodinâmica da Neurocor Uma revolução para a saúde de nossa cidade São exames e procedimentos Da circulação sanguínea e do coração Através de um diagnóstico completo E muito preciso Qualidade e segurança pra você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento a diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Pulseira de Prata De volta com o Pulseira de Prata Desta quarta-feira Deixa eu mandar um abraço especial aqui Para o Juvenal Ferreira Que está me acompanhando A Maria Cristina Silva A Glaze Fernanda Maria Fátima Eva Santos Marisley Ferreira Valdeir Pereira Ronaldo Soares Rapaz É urgente hein Adriele Ferreira A Marcinha Ô comadre Marcinha Ô Vou esperar aquela ligação Pegar a janta Liga pra nós aí 992 34 45 39 É o WhatsApp do Pulseira de Prata É pra casa Aí ó 992 34 45 39 É o WhatsApp Fique à vontade Para eu mandar sua mensagem Ou então participar comigo No facebook.com Barra JP News MS Ou no facebook.com Cultura TVC Mandar um abraço Pra Neide Pates dos Santos E a Margarete Bispo Mariano também Que acaba de chegar Por aqui Agora nós vamos direto Para Paranaíba Com Jean Martins Porque lá Um homem acusado De tráfico de drogas Foi preso Pela Polícia Civil Muito boa tarde Jean É isso mesmo amigo Boa tarde Jean Boa tarde a todos Que acompanham o Pulseira de Prata É isso mesmo Israel A prisão aconteceu Na data de ontem A Polícia Civil Por intermédio Da primeira delegacia Aqui de Paranaíba Deu cumprimento A decisão judicial Que determinou A prisão De APS De 27 anos Por tráfico de drogas De acordo com O boletim de ocorrência Durante investigações Da SIG Diante aí De informações Levantadas Que esse homem De 27 anos Estava em cumprimento De regime Aberto Pela prática Do tráfico de drogas Crime de tráfico de drogas Sendo determinada A readaptação A readequação Do regime Decorrente aí Ele ter sido acusado Novamente Por também Pelo mesmo crime Pelo tráfico de drogas E essa pena Seria superior A 8 anos Que ele teria Que cumprir Em regime fechado E por isso Os investigadores Então Realizaram Diligências Encontraram A unidade Prisional Aqui de Paranaíba 90% Acabam voltando Que ele sai E continua Praticando crime Antes de terminar De cumprir a pena Pois é Jean Muito obrigado Pela sua participação Uma ótima tarde Trabalho a você Toda a equipe Lá da cultura De Paranaíba Manhã tem mais Boa tarde a todos Bom trabalho A todos vocês Tá certo Jean É meus amigos A tal da ganância Pelo dinheiro fácil Acaba o cidadão Aí ó Foi preso Foi posto Em liberdade Mas Voltou Ó Puxilindró Agora diretor A gente tem que falar De Hospital Cacemes Roda o VT Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes De Três Lagoas Traz o mais novo E moderno aparelho De hemodinâmica Da Neurocor Uma revolução Para a saúde De nossa cidade São exames E procedimentos Da circulação sanguínea E do coração Através de um diagnóstico Completo e muito preciso Qualidade e segurança Pra você E o melhor É aqui no Hospital Cacemes Com atendimento A diversos convênios E particular Mais informações Ligue no 3919 1190 Hospital Cacemes 3919 1190 Prestando aí um bom serviço Para toda Três Lagoas E claro Municípios da região Deixa eu mandar um abraço Para Ana Custódia A Maria Regina O Marcos Vinícius Silvane Santos Regina Felício Laine Monteiro Israel Aprende de ler Francisco Carlos E a Lu Vieira E a Lu Vieira Coloca para a gente Quero chamar um abraço Quero chamar também você Finaliza aí com a Tati Finaliza aí com a Tati Simo E aí com a casa E aí com a casa É sua Aqui diretor Olha só Um funcionário De uma churrascaria Na capital E ó Só mandando ali Para o bolso Pegava a picanha Alcatra Hã? Linguicinha com queijo Hã? Gosta né? Eu sei que o cunhado tem carne barata Carne barata não Porque a churrascaria Não tem carne barata Era picanha Alcatra Aquela linguiçinha Só colocava ali Moitando E depois ligava para o cunhado E o cunhado passava Rapaz Mas o ser humano Brincadeira Rapaz É impressionante Já está comigo já diretor? Ainda não está? Pois Mostra as imagens Olha lá Presta atenção Esse de preto aí Ele pegava a carne Jogava no lixo Aqui é o parente No carro É o parente dele Olha lá O lixo Rapaz Olha lá o lixo Para dentro Eita Só picanha Alcatra papai Carne nobre Linguiçinha Não faz isso não Que você é do outro lá E aí Todo mundo envolvido na família Todo mundo O ontem falou da moça Mota o ratatatata Aqui né Me corrigir Não Aí ó Será que esse povo aí Ando também nessa Muita coisa? Esse lixo é caro Olha o peso Cara Olha o peso Colocando no porta-mala E de boinha Papai Churrasco em casa Está garantido Agora Agora a gente precisa saber Porque a polícia Está Polícia prendeu Esse cidadão Inclusive Prendeu e está Investigando Além de fazer o churrascão Da família toda Ele vendia Olha lá o carro Lá Todo mundo Só ligava Ó Encosta aqui Está horário E o carregamento Está pronto É passar Colocar no porta-mala O lixo E partir o Goiás Funcionário Pode voltar para cá Diretor Funcionário Não conseguimos contato Com o Campo Grande Infelizmente Porque esse caso Aconteceu lá na capital Esse cidadão de preto Aqui É o funcionário Da churrascaria E ele estava Furtando Carnes Nobres É claro 25 quilos De carne Estava aqui Nesse saco Preto Que ele colocou No porta-mala Do veículo 25 quilos De carne nobre Faz as contas aí A picanha Que eu vi O domingo 79,80 quilos Né? Picanha Aqui ó Ele vai lá Pegar o saco Presta atenção No de preto Olha lá Ele lá para o lixo Jogava lá É lixo patrão Ô meu filho O que você está fazendo Com esse saco aí Não é patrão Isso aqui é lixo É carne podre Ó Ih pau Aí ó Olha a carne podre Onde ele estava colocando 25 quilos Ele foi preso Né? A polícia chegou A tempos aí Foi preso E aí vai responder Por esse crime de furo Brincadeira hein? Rapaz do céu Impressionante A capacidade do ser humano Ó O índice de desemprego Ó Todo mundo querendo trabalhar O cidadão Estava trabalhando E aproveitando Para ó Passar a mão Ali na carne do patrão Aí o patrão chegou E falou Ué Você acha que o patrão é bobo? Chegou Chegou Foi mais gente Comprei tantos quilos de carne Cadê? E tá lá o cara Passando com saco Ô fulano Tá indo aonde Que saco preto aí? É lixo doutor Isso aqui é lixo É besteira Besteira hein? Ó O patrão só de olho ali E flagrou ali Já ligou para a polícia Ó Tem um funcionário meu Que tá passando a mão Aí na carne nobre Da churrascaria Já sabe o que aconteceu né? Vai ver o sol ó Vai ver o sol amanhecer ó Quadradinho Quadradinho Cuidado meu filho O que a gente falou agora E a pouco aqui Na presença aqui do delegado Você acha que não tem ninguém vendo? Põe aqui de novo diretor Agora eu chamo a atenção Não tem ninguém vendo É amor Sabe que é a mulher dele? Que ela lá é? Porque na matéria O cunhado também participou Pode colocar aqui diretor de novo Porque na matéria Que a gente tá no nosso site Inclusive Pode acessar O rc67.com Para Dá um pausinho Você consegue? Essa mulher aqui Volta um pouquinho Você consegue voltar? Não tem problema Aí ó Ela aqui Ela parou Pause Esse aqui É o funcionário Mão leve Na picanha E essa aqui A matéria Tá no nosso site Na matéria Do que a polícia mesmo Passou para o nosso repórter Lá em Campo Grande É que O cunhado também estaria envolvido Cunhado e toda a família E essa aqui Hã? Ó Pausa diretor Deixa no pause Essa aqui É a quem? É a esposa? Tu, 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 tu Alô? Amor? Hoje tem Ah, se tem O que amor que vai ter? Picanha, papai Hoje tem Ah, bom Hoje tem, papai 25 quilos Avisa a comunidade Que hoje tem Será que é a esposa? Agora fica intrigado, hein? Porque tinha que ligar Para alguém Ó Alô? Hoje tem, diretor? Claro que tem Hoje tem Tchurras E ó Na faixa Além disso O que eu falei Para vocês? Sempre tem Alguém Te vigiando Ó A imagem aqui Ó De cima Cuidado, filho Porque esse daqui Ó Amanheceu hoje Ó Solzinho Tá quadradinho Quadradinho Cuidado Se por um acaso Você tá passando Eu acho que eu vou fazer Aquela treta lá, hein? Eu acho que eu vou cometer Aquele crime lá, hein? Comete não, pai Olha aí, ó Tem gente vendo E se tem? Ô Se tem Olha aí, ó Flagrado 25 quilos de carne Esse Ó Já era A polícia Prendeu E aqui, ó Eu não sei se é esposa Se é cunhada Se é parente Parente ela é Mas o que é dele? Será que ela falou assim Amor Você pegou aquela carne Que eu gosto E aquela linguiçinha Com provolone também? Hum Só que é frutado, né, gente? Frutado não dá Tá certo? E assim Com essa notícia Bora? Vá? Partiu? Ô, meu povo Muito obrigado pela companhia Nesta quarta-feira Vem aí a Tati Simon E o programa A Casa é Sua Ótima tarde Beijo no coração Tchau Ceira de Prata Apoio Cacemes Sempre à frente Cuidando de você Panorama Materiais De Construção Avenida Olinto Mancini Três mil setecentos e setenta Agora o coração Do Três Lagoense Vai bater mais forte O Hospital Cacemes